Olá galera pessoal, curte o canal Dicas e Pescas, trago mais uma dica importante para vocês aí, ok? Vamos falar um pouquinho sobre camarões suspende e camarões convencionais com jig head. Bora lá! Bom galera, mercado já tem algum tempo já, alguns tipos de camarões, alguns feitos em silicone, borracha e outros feitos em plástico e sol, ok? Eu vou falar de dois específicos que eu estou trabalhando agora, que é o camarão suspende da DioWay, marca exclusiva e antiga já no mercado, e é o suspende porque ele já tem um laço, vou mostrar para vocês aqui, nesse que é mais translúcido, ele já tem um laço de chumbo já adaptado a ele e ele já vem com este anzol em diversos tamanhos, ok? O camarão suspende é muito usado para você também fazer o arremesso de skipping, aquele arremesso que vai quicando como se você estivesse tirando uma pedra no rio, ela vai por cima da água até chegar em determinado local onde ela afunda. No caso, o camarão suspende pela sua hidrodinâmica, vou mostrar na outra tela novamente, pela sua hidrodinâmica do seu rabo, e enfim, também o chumbo dentro, onde ele não fica exposto, somente o anzol fica exposto aqui, faz com que esse camarão consiga deslizar sobre a água tranquilamente, chegando ao seu alvo. E o que acontece? Por ele ter também essas pernadinhas aqui, galera, vocês podem ver aqui, no movimento aí que vocês estão vendo aí na câmera agora, dentro de um tanque no aquário, eu estou mostrando que ele faz um trabalho mais escadenciado, provando que você pode trabalhar não ao fundo, e sim à meia água, como se fosse um plugue. Ele trabalha bem lentamente, você pode trabalhar tranquilamente, por eu mostrar em outros vídeos o trabalho com esse camarão, onde ele trabalha bem mais lentamente, quase praticamente em meia água, superfície mesmo. Dificilmente você vai conseguir tocá-lo ao fundo, você pode trabalhar com ele ao fundo, mas vai ter muita sensibilidade para poder sentir o fundo. Então o ideal é você trabalhar com ele, suspende mesmo, vai ter muito mais ação de peixe. Aí para quando você ver aquele robalo boiado, quando ele é boiado, você arremessar ali, com certeza ele vai bater, às vezes refuga o peixe, no caso o plugue, e acaba atacando o camarão. Outra particularidade legal também desse camarão, deixa eu mostrar aqui no detalhe para vocês, é o uso do anzol. Ele já vem com o anzol lastreado, mas caso você esteja em uma montagem, onde você está usando um rapala, um loop knot, e não quer cortar, e quer trocar de isca, é muito simples. Ele você pode tanto colocar, como tirar, porque ele não rasga, ele já tem a própria canaleta certa para isso. Então você pode retirar ele, e colocar o camarão de outra cor, sem maiores problemas. Não sei se dá para ver bem legal aí na tela, ele já tem um canal. Aqui, um canalzinho dentro dele, onde você vai colocar e tirar o anzol. É muito simples. Até para aquela pessoa que tem dificuldade em iscar o camarão, não tem nenhum problema, você vai colocá-lo diretamente, ele já vai direto, sai lá no canal dele. E você também pode colocar, se não estiver amarrado assim, você coloca ele também assim, por cima aqui. Desce, e vai direto. Bem legal, mostrar novamente aqui para vocês. Coloca ele aqui, e vai direto. Ok? Então você vai trabalhar ele, meia água. Camarão convencional, esse aqui que eu uso da Mineira Fish, esse aqui é um tamanho 6, com o jig head. Vocês já conhecem, ele já tem aqui, você usa o jig head, para fazer, e também outras montagens, é claro. Mas é um camarão no fundo, como vocês podem ver, o trabalho dele. Ele atinge mais rápido o fundo, indo buscar os seus camarões, os seus predadores, lá no fundo. Quando está mesmo aquele dia frio, o peixe não quer atacar, você põe um camarão com jig head, ou montagem frog da ring, Carolina ring, e vai buscar os bichos lá no fundo. Ok? Então, dadas as dicas galera, bora pescar. Um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa a sinetinha aí, para curtir a gente aí, nas nossas, tudo que é novo aqui, vai aparecer no seu e-mail aí, tá? Curta a gente nas nossas plataformas aí também, Instagram, Twitter, a página no Facebook, e o nosso blog, rivaldoribas.blogspot.com.br. É isso aí galera, fiquem com Deus, um abraço. Ah, dá uma olhada em nossas playlists, se você tem alguma dúvida específica, já tem várias atualizações que eu fiz aí, sobre as playlists, tá? Deixando tudo mais fácil, para você, determinado vídeo que você queira assistir, vai estar lá. Um abraço galera, tchau, tchau.